Você já se perguntou como se diferenciar no mercado imobiliário para alavancar sua carreira de maneira sustentável? Um corretor de imóveis não pode parar no TTI. A diferença desses dois está justamente na formação. A ANA possui diversos outros cursos, como o de avaliação de imóveis, técnicas de negociação e vendas, documentação imobiliária. Assim, a ANA conseguiu conquistar seu registro no CNAE, aumentando seus ganhos por meio de conhecimentos práticos e técnicos, sem se perder na burocracia dos documentos e processos que envolvem a transação imobiliária, fornecendo o melhor serviço para seus clientes. Você acha todos esses e muitos outros cursos no IBRESP? Acesse o site e conheça o IBRESP, a escola que irá te tornar um corretor especializado.